O químico pode atuar na área forense tanto na área cível quanto na área criminal. Ele pode ser perito criminal, funcionário do Estado, e na área cível pode ser designado pelo juiz. E também tem a função dos assistentes técnicos que são contratados pelas partes, tanto na área cível quanto na área criminal. Ambos se dedicam à análise dos materiais forenses, fazendo as perícias e os exames necessários para a instrução do fórum. Eu vejo o mercado em pleno desenvolvimento. Existem pouquíssimos químicos que atuam no país como peritos criminais e como peritos do juízo. E também na atividade de assistente técnico é bastante promissor, porque não existem quase profissionais se dedicando a esse tipo de atividade. Quando eu iniciei minha carreira, há muitos anos atrás, praticamente ninguém conhecia essa atividade. Hoje é de conhecimento de todo mundo e está em franco desenvolvimento. E agora também o número é bastante reduzido e a demanda é muito grande por esse tipo de serviço. E aí E aí